Oi, meus amores! Eu sei que vocês estão sentindo minha falta, mas de vez em quando eu passo por aqui. Nunca deixo vocês sem vídeo. Pode demorar, mas uma hora eu chego. Eu sou a Tuani Sampaio, do blog www.tuani-sampaio.com, que tá um pouquinho parado, porque assim eu não tenho funcionários multidinâmicos para fazer isso. Mas uma hora a gente entra no eixo. Hoje eu vim falar fazer uma coisa diferente pra vocês. Eu vim dar o meu depoimento de uma ex viciada em maquiagem. Então, vem comigo. Gente, desde novinha, por que eu decidi falar isso? Porque eu sei, eu gosto de passar pra vocês coisas que são legais, coisas que vão fazer diferença na vida de vocês. E que vão, além de tudo, trazer saúde e qualidade de vida. E eu sei que muita parte disso aí é falta de informação. E aquela situação da gente de... Do barato sair caro. Da gente sempre correr atrás do barato e depois pagar caro pra resolver aquilo que a gente comprou barato. Então, hoje eu vim trazer meu depoimento pra vocês. Desde nova, desde muito nova, muito, muito nova. Acho que eu comecei a falar, eu já comecei a falar me maquiando. Eu já comecei a saber, passando base e sombra. Eu fui viciada, viciada. Mas, gente, viciada a nível hard e maquiagem. Eu sempre gostei de me cuidar. Eu sempre gostei de estar bonitos em todos os lugares. 24 horas. Eu passei oito anos num relacionamento. Só pra vocês terem ideia. Oito anos. Que meu ex-namorado nunca me viu de touca na vida. E nem que eu escovasse o cabelo todos os dias de manhã e pranchasse. Mas eu não dormia de touca. Nem nada do tipo. Em oito anos, ele nunca me viu bagunçada. Porque eu sempre gostava de estar bonitos. Não por ele, mas porque eu gosto de estar arrumada. Eu não saía na porta de casa sem maquiagem. Ia fazer um pedido delivery. Eu tinha que estar com a base. Pelo menos a base na cara. E minha cara nunca foi a das melhores. Sempre chegou com as manchinhas. E como meu nível de hormônio é muito alto. Sempre que eu entrava numa crise de ansiedade. De estresse. De nervoso. Ou ciclo menstrual. Minha cara pocava de espinha. Então, haja a base pra passar na cara pra esconder as espinhas. E apesar de nunca ter gostado de maquiagem reboco. Chegou aquela época de lançamento. Ruby Rose Tracta aqui. Levanta a mão quem nunca usou. Eu cheguei a comprar pra testar. Inclusive, tem vídeo aqui no canal. Fiz alguns vídeos há um ano e meio atrás. Usando eles. Que minha cara parecia aquelas paredes sem acabamento. Que tá só o cimento assim, mal passado, sabe? Nesse estilo. Mas nunca fiquei satisfeita. Porque, tipo assim, eu gosto daquela coisa que... Cara, você tá arrumada. Mas aquele arrumado natural. Não é aquele reboco que você vê que tem três filhos de maquiagem na sua cara. E eu só vim começar a cuidar da minha pele realmente. Fazer as coisas mais básicas. Quando eu comecei a trabalhar com estética. Foi que eu comecei... Eu utilizava sabão no corpo em barra pro rosto. Eu utilizava protetor sandal do corpo no rosto. E eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade de fazer grandes mudanças. Mas eu acho que pequenas mudanças valem muito a pena. A primeira dica que eu quero passar rapidinho. Só pra vocês saberem que vocês podem fazer essa troca facilmente. É parar de usar sabão em barra. Gente, a quantidade... A umidade do sabonete... Você não tem noção da quantidade que aquilo ali armazena de bactérias, de micro-organismos. E aí você vai e mete na cara. Aí você é uma pessoa que tem acne inflamatória. Aí você mete algo que é o quê? Aumentar o negócio ali e você vai botando na cara. Então eu acho que é muita vantagem. Fora a rentabilidade. Você começar a trocar o seu sabão em barra com o sabão líquido. Nem que seja o mesmo sabão líquido de corpo. Você começa a usar no rosto. Até se acostumar. Lembrando que o sabonete facial precisa realmente ser facial. Porque o pH é diferente do sabonete corporal. Mas já é uma mudança que eu no início fiz. Eu sei que tava errado. Mas eu comecei a fazer assim. E que fez muita diferença na minha vida. Depois que eu já tava na rotina de não. Já utilizo o sabão líquido inclusive no rosto. Vou comprar um específico facial. Então hoje eu tenho um sabão corporal líquido. Corporal e um líquido facial. Outra mudança que eu fiz. E que gente sério. Mudou totalmente a minha vida. Foi exatamente o motivo desse vídeo. Eu passava 24 horas do meu dia com base na cara. Eu acordava, passava base. Vinha trabalhar. Tirava de noite. Acordava de manhã. Passava base. Vinha trabalhar. Então meu rosto nunca respirava. Respirava. Então eu não conseguia tratar a acne. Porque meu rosto sempre tava com os poros fechados. Porque eu sempre estava de maquiagem. Sempre estava de base. E bases às vezes carregadas. E em junho do ano passado. Eu conheci uma linha de protetores. Que inclusive existe o protetor sem cor. E existe o protetor com cor. E que transformou totalmente minha vida. Eu nunca achei que eu conseguiria parar de usar base. Lógico que você não usa mais base. Uso. Evento. Aniversário. Alguma coisa do tipo. Que a gente não tá tendo esse ano. Nem ano passado. Mas se precisar. Um evento. Eu usaria. Mas diariamente. Gente, eu não sei mais o que é usar base diária. Eu não utilizo. Isso aqui é protetor com cor. E aí eu vim trazer essa dica pra vocês. Desde o ano passado. Eu tô usando esse protetor. E vocês sabem que tudo. Eu testo durante muito tempo. Pra depois falar pra vocês. Que é. Inclusive já tem vídeo dele aqui no canal. Que é esse protetor aqui ó gente. Protetor da Sost. Tá? Tem essa linha. E pra quem é vegano gente. Tem essa linha aqui. Amarelinha. E vermelha. Que são as linhas veganas. Gente, sério. Além de tudo. Qualidade. E. Não é testado em animais. E aí ele tem várias tonalidades. A linha começou. Apenas. Com o bege. Bege claro. Que é esse aqui. Bege médio. E bege escuro. Inclusive em testem. Porque apesar da minha cor ser clara. É. O tom que realmente fica na minha pele. É o bege escuro. Que é esse aqui. E depois eles conseguiram aumentar. As tonalidades. Então. Eles fizeram a linha vegana. Com as mesmas cores. Bege claro. Médio. Escuro. Fez o marrom sólido. Que é o marrom bem mais escuro. Uma tonalidade de marrom bem mais escuro. Então tem tonalidade para todo tipo de pele. Isso aqui é o que? Bege escuro. Que é o que eu utilizo. Olha a diferença. Essa é a minha cor do bege escuro. Tem o bronze. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Tem o bronze. Que ele é mais puxado para o laranja. E tem o vital. Eu estou melecando tudo. Aqui. E tem o vital. Que é o tom mais escuro. Olha só. E aí. Se você não encontrar. E nenhuma das suas tonalidades. Essa daqui. Você simplesmente pode comprar. E fazer a misturinha. Para ficar a sua base ideal. Eu faço a venda deles. Aqui na clínica. Exatamente. Porque eu uso. Eu aprovo. Eu vejo. Isso tem a qualidade. Ficam uma textura maravilhosa. Você não começa a andar. E de repente. Ela começa a escorrer da sua cara. E mudar. Não. Ela super absorve. Fica parecendo uma base. Só que com proteção. A proteção dele. É fator 50. É fator 50 e 60. A linha vegana e esporte. É fator 60. E a linha normal. É fator 50. Fica parecendo uma base. Não escorre. Não faz maleca no rosto. Você consegue. Não fica oleoso. Ele é super matezinho. Então você passa o dia todo com a pele. Com proteção. E ao mesmo tempo. Com beleza. Que é a questão da base. Eu super gosto dele. Gente. Sério. E eu nunca. Nunca de verdade. Achei que eu fosse parar de usar base. Facilmente assim. E eu consegui. Quando eu conheci essa linha. Tanto que eu conheci em junho. Do ano passado. E só vim trazer para a sala. Quase que no final do ano passado. Eu acho que foi. Outubro. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Basicamente isso. Três meses procurando. Para conseguir trazer eles para a sala. E aí vim trazer ano passado. Então eu acho super viável. Eu sei que logicamente. Ai Tône. Mas uma base da Ruby Rose. É 20 reais. O produto. O protetor. A depender do lugar. Vai sair. Sei lá. De 75 a 130 reais. A depender. De quem esteja vendendo. De onde você compre. Mas. Dura uma eternidade gente. Uma base. Eu sei que a gente gasta. No máximo. Dois, três meses. Eu passo. Muito mais. Muito. Mas muito mais. De seis meses. Com uma base dessa. Um protetor desse. Inclusive o meu. Que eu comprei ano passado. Eu comprei em junho. Do ano. Passado. Foi ano passado. Que começou o covid. Não foi? Pronto. Foi. Em junho do ano passado. Eu ainda tenho ele em casa. Um ano. Então gente. Tipo. Vale muito. Muito a pena. É um pouquinho mais caro que a base. Mas poxa. Vai te proteger. Vai tratar a tua pele. Vai evitar um câncer de pele. Por causa do sol. Vai deixar a tua pele bonita. Tua pele saudável. Vai diminuir a questão das acnes. Porque tua pele não vai ficar com os poros fechados. Então assim. É um caro. Que realmente vale a pena. Você investir. De que você está continuando. Ai. Mas minhas acnes não somem. Porque você está continuando a usar uma base. Que está fechando a tua pele. Que é comedogênica. Além de fechar a tua pele. Ainda atua. Na evolução da tua acne. E eu só realmente. Consegui tratar em 100% o meu rosto. Pra vocês verem. Aqui não tem filtro. Não tem nada. Esse mês que eu entrei no ciclo. Apareceu uma espinha que já está seca aqui. Só. Ó. Não tem nada. Não tem nada. E. Mas hoje. Eu já tenho uma rotina. Que eu coloquei na minha diária. Da vida. Que é o que? Eu utilizo um sabão facial. Tanto de manhã quanto de noite. Pra lavar o rosto. De manhã. Eu sempre viro uma rotina. Que tipo assim. Pra mim. É que nem comer. Sabe? É uma rotina que eu gosto. E que não faz diferença mais na minha vida. Eu passo a vitamina C. Passo o protetor sem base. E passo o protetor com base. Pra ter uma dupla proteção. Por causa do sol. Mas vocês podem simplesmente comprar um só com base. Isso é porque eu trabalho na estética. Então tipo. Eu hoje posso investir dessa forma. De noite. Eu uso um serum rejuvenescedor. De colágeno. Enfim. E vou dormir. Ou um ácido clareador. De manhã. Eu retiro com sabonete facial. Mas isso porque eu trabalho. Na área de estética. Então vocês podem começar. Realmente. A coisas muito básicas. E transformar a pele de vocês. Como a minha hoje. Brilho. Não de oleosidade. Mas de hidratação. Não é óleo gente. Não é óleo. Não é oleosidade. Não é oleosidade. É beleza. É pele saudável. Então acho que é uma dica super importante pra vocês. Levem a sério. Porque não adianta você ir. Como vocês fazem aqui. Querer fazer uma limpeza de pele. E achar que vai sair linda maravilhosa. Princesa Daiane. Na primeira sessão. Não é. Além do protocolo de limpeza aqui. Existe o home care. É o tratamento que vocês tem que ter em casa. Pra realmente ter resultado. E não é do dia pra noite. Se você tiver acne. É dois, três, quatro meses de tratamento. Pra sua pele ficar. Cem por cento sem acne. Se você cuidar direitinho. A gente cuida aqui. E você cuidar em casa. Então. Nem tudo na vida é fácil. Nem tudo vai chegar fácil. Mas a gente tem resultado sim. Se vocês quiserem. Então vai a dica aí. Inclusive. Quem quiser comprar o produtor comigo. Porque eu vim aqui na sala. Quem quiser. Eu vou deixar aqui. Meu Instagram. Tuanes Sampaio. Ponto Estética. E aí você pode fazer essa compra. Comigo. Eu gosto de. Das pessoas aqui na cidade. Mandar vim aqui. Porque a gente faz o teste da cor. Pra não ter erro. A gente tem esses aqui. Como eu mostrei. São os demonstrativos. Então você pode testar aqui na clínica. Mas quem quiser comprar de fora. É só me mandar uma foto. A gente tenta mais ou menos. Encontrar qual é a tua cor. Você já me fala qual é a sua cor. E eu tento encontrar mais ou menos. Aqui o que é. E aí você faz o seu pedido. E eu envio por correio. Beijo gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E dessa dica top. Tá? Não esquece de me seguir aqui no canal. De ativar o sininho. De deixar o seu like. Que é muito importante pro vídeo subir. E eu ficar feliz. E querer fazer outros vídeos pra vocês. Certo? E qualquer dúvida. Deixa aqui nos comentários. Ou nesse Instagram aqui. Que eu mandei pra vocês. Tá? Beijos. Até a próxima. Até a próxima.